Gente, olha isso. Eu também na beiradinha do rio Piracicaba. Olha isso, olha a situação, gente. Tá bem pertinho aqui, tá subindo muito rápido. Agora deu uma parada na chuva, mas olha a quantidade de água. Eu nunca vi tanta água, gente. Não aqui nessa região. Olha, podem reparar que ali na frente parece que tem uma casinha, gente. Ah, o rio já invadiu ela. Olha lá. Do outro lado. São os ribeirinhos, né, pessoal, que infelizmente constroem casas muito próximas aos rios. Muitas casas ali naquela região também já invadiu a água. Olha pra vocês verem. É muita água. Eu vou chegar bem pertinho aqui da beira pra vocês verem. Se chover muito mais, eu acho que essa água vai começar a vir pra cá. Gente, tô bem pertinho. Olha aqui, olha. Olha onde é que a água já tá. O rio tá aqui. Enorme. Olha, tá até bonito de se ver, mas infelizmente, né, pras pessoas que moram muito próximo ao rio, essa situação é bem crítica, gente. Olha isso. Eu vou filmar de um outro ponto onde já dá pra ver a água entrando na casa de algumas pessoas. Tchau, tchau. Tchau.